Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. E vamos para o vídeo. Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Aqui estamos desejosos, ansiosos, necessitados de recebermos a unção do Teu Santo Espírito. Aqui estamos, Senhor, porque temos problemas, dificuldades, limitações. Possivelmente, provavelmente, haja pessoas aqui, neste lugar e também em tantos lugares que estão nos acompanhando agora pelo satélite. Pessoas que estão com o seu coração partido, pessoas que estão passando por uma aprovação. Pessoas que estão aqui porque reconhecem que nada tem, nada pode e que dependem do Teu amor. Senhor Deus, mais uma vez suplicamos. Que a Tua Palavra exerça uma influência poderosa e transformadora na vida de cada um de nós. Especialmente, alcança, neste momento, com a Tua Graça, com o Teu amor, aquelas pessoas que estão sofrendo e profundamente necessitadas. Em nome e por amor de Jesus, nós Te oramos. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Sempre estamos muito felizes quando estamos na casa de Deus, não é verdade? Seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando, eu não sei onde você está neste momento. Talvez você esteja numa igreja, num pequeno grupo, talvez no conforto da sua casa. Eu quero dizer que Deus tem uma mensagem muito especial para você esta noite. E o poder de Deus vai se manifestar em nosso meio. Amém. Nós estamos estudando uma passagem da Bíblia, um episódio da Bíblia. Que é o milagre da ressurreição de Lázaro. O maior milagre operado por Jesus. Eu quero, de antemão, convidá-los a abrirem a Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia. No capítulo 11, do Evangelho de São João. São João, capítulo 11. Aí está o relato deste que é considerado, que é chamado, que é conhecido como tendo sido o maior milagre operado por Jesus. A ressurreição de Lázaro. O maior milagre operado por Jesus quando ele esteve aqui, em seu ministério terrestre. E lembremos que Jesus operou muitos milagres e grandiosos milagres. Mas a ressurreição de Lázaro assume uma importância singular. Como dissemos ontem, na abertura desta série, o evangelista João apresenta o ministério de Jesus em sete grandes milagres. Os sete sinais. As sete maravilhas. E a ressurreição de Lázaro foi exatamente o último grande sinal. Aquele que foi, digamos assim, a gota d'água para desencadear aquele processo que finalmente levou Jesus à cruz do Calvário. Um milagre grandioso pela sua repercussão, pelos seus efeitos. E também por ter sido tão surpreendente. Porque não é comum uma pessoa que morreu e que já faz quase, já faz quatro dias que foi sepultada, voltar à vida. Não é todos os dias que a gente vê esta cena, não é verdade? Então, este foi o maior milagre que Jesus operou. E estamos tirando lições para a nossa vida a partir dessa história. Hoje eu quero convidá-los a lermos dois versos, aí do capítulo 11 do evangelho de São João. Dentro dessa história da ressurreição de Lázaro. O primeiro deles é o verso 4. Vocês se lembram, olhem para mim um minutinho. Vamos lembrar o contexto. Lázaro tinha duas irmãs, que eram Marta e Maria. Esta era uma família muito amada por Jesus. Jesus costumava se hospedar na casa deles. Pessoas queridas, pessoas que eram próximas a Jesus. Jesus estava longe dali quando Lázaro ficou doente. As irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus com a convicção de que seriam atendidas. Uma notícia ruim, porque alguém muito querido está muito enfermo. E é nesse contexto que eu quero convidá-los a lermos estes dois versos. O primeiro é o verso 4. Diz assim. Ao receber a notícia, disse Jesus. Esta enfermidade não é para a morte. E sim para a glória de Deus. E aí, eu quero pular com vocês agora para o verso 40. Que bonito esse barulho das páginas da Bíblia, não é? A gente parece que está ouvindo o barulho do Espírito Santo caminhando em nosso meio. E é isso que está acontecendo agora. Você precisa crer nisso. O verso 40 diz assim. Respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Vejam. Essas duas passagens são muito sugestivas. Podemos explorar aí o assunto da glória de Deus. O assunto da fé. Podemos explorar muitas coisas. Mas o que me chama a atenção, e eu quero convidá-los a acompanhar esse raciocínio. É a maneira como Jesus interpretou aquela situação. Uma situação que para todas as pessoas envolvidas, era uma situação de doença e de morte. E para Jesus, não. Jesus viu de maneira diferente. Naquela situação crítica, naquela situação desesperadora, naquela situação angustiante, Jesus conseguiu ver a glória de Deus. Isso me chama a atenção para o seguinte fato. A maneira como Deus vê as coisas, é diferente da maneira como nós vemos as coisas. Você concorda comigo? A maneira como Deus vê as pessoas, é diferente da maneira como nós vemos as pessoas e a nós mesmos. A maneira como Deus vê e interpreta as circunstâncias, nas quais estamos inseridos, é diferente da maneira como nós mesmos vemos e interpretamos. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês esta noite. Eu me lembro que há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu vi uma cena. Um palestrante foi falar um determinado assunto, eu estava presente, e ele foi fazer um teste com o auditório. Eu estava ali participando. Ele pegou uma folha, abriu uma pasta, tirou uma folha dessas de papel ofício, em branco. Aí, de dentro da sua pasta, ele trouxe um pequeno pote assim de tinta preta, pegou um pincel, abriu a folha e todos nós ficamos olhando. O que será que ele vai fazer? Vai pintar? Vai desenhar? O que é que ele vai fazer? Ele pegou o pincel, molhou a pontinha do pincel na tinta escura. Bem no centro da folha, ele fez uma pequena mancha. Aí, ele soprou. Quando secou, ele foi diante do auditório e começou a perguntar assim. O que é que vocês estão vendo aqui? E, logo, um que estava bem à frente já disse, é uma mancha. E ele só dizia assim, apenas balançava a cabeça, ia para o outro lado. E, o que é que vocês estão vendo aqui? E alguém disse, um ponto preto. E ele só balançava a cabeça e a gente, eu estava ali entre os curiosos. O que será que ele quer com isso? E ele balançava a cabeça assim, com uma expressão de frustração. Olhem bem, vocês estão vendo? O que é que vocês estão vendo aqui? E alguém lá do fundo arriscou, um buraco. E não era um buraco. E ele continuava com aquela sua expressão de decepção. E eu estava calado, né? Eu costumo ficar calado nessas horas. Aliás, é um bom conselho para todos vocês, né? E ele, então, ensinou a lição que ele queria ensinar para nós que estávamos ali. Ele disse assim, olha, vocês estão tão concentrados na manchinha preta, que vocês não viram a folha. Uma folha tão grande, tão limpa, tão bonita, tão perfeita. Vocês não viram? Vocês se concentraram tanto na mancha, que vocês só viram a mancha. Olha que lição para nós, hein? Sabe o que acontece na nossa vida? Acontece que a gente parece que está programado a só ver a mancha. A só ver o lado negativo das coisas. A gente olha para as pessoas e que instinto terrível nós temos. A gente vê logo os defeitos das pessoas. Ah, fulano, é uma boa pessoa, mas... E olha quando vem esse mas. E quando nós olhamos para nós mesmos, grande parte do sofrimento humano consiste em a pessoa olhar para si mesma e só ver a mancha. E eu tenho certeza que muitos, muito provavelmente todos nós aqui sabemos o que é isso. Você olha para si mesmo e só vê uma mancha. Puxa, mas eu sou um pecador. Puxa vida, mas... Tanta coisa errada na minha vida. Esses versos que nós lemos, nos mostra, como eu já disse, que Deus não vê como vê o homem. Em primeiro lugar, eu quero abrir um pouquinho aqui a discussão sobre como é que Deus vê, por exemplo, as pessoas. Como Deus vê as pessoas. E eu vou recorrer a um episódio da Bíblia, uma passagem da Bíblia. Lá no Antigo Testamento, há uma história, a história de quando Deus incumbiu o profeta Samuel de ungir aquele que deveria ser o novo rei de Israel para substituir o rei Saul que havia apostatado dos caminhos de Deus. E Deus incumbiu Samuel. Deus então disse, Samuel, você vai lá para cá, para uma certa casa, uma certa família, e lá naquela família existem vários filhos. um daqueles rapazes, entre eles, está aquele a quem eu escolhi para ser o rei do meu povo. E Samuel seguiu as orientações de Deus, pegou o óleo, foi até aquela casa, chegando lá, o pai trouxe os filhos para passearem, para passarem na frente de Samuel. E Samuel receberia então um toque de Deus, uma orientação do Espírito Santo apontando qual deles seria o rei. E é claro que o pai já estava quase que deduzindo, o pai conhece bem os filhos, né? Ou pelo menos pensam que conhecem, e eu vou mudar o verbo aqui, pensamos que conhecemos. E o pai pensou, não é possível, um dos meus filhos será rei de Israel. Ah, já sei quem é. E colocou logo o primeiro, exatamente aquele que ele pensou que seria o rei, aquele escolhido por Deus. E era um rapaz forte, bonito, alto, tinha pose de rei, tinha postura de rei, tinha cara de rei. E depois não foi esse, depois veio o outro e não foi esse. Mas eu quero ler a declaração que está exatamente quando isso aconteceu. Eu vou ler aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, eu vou ler os versos 6 e 7, dentro desse contexto. Diz assim, sucedeu que entrando eles, os rapazes, né? viu a Eliabe e disse consigo, o próprio profeta, né? Quando viu a Eliabe, olhou a postura de Eliabe, a expressão, o jeito de andar, a interpretação de como o homem vê. Samuel pensou consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. em outras palavras, é esse, é esse. Aí vejam o que Deus disse aí em seguida, verso 7, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. e agora, a declaração de Deus que diz assim, porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém, o Senhor vê o quê? Vê o coração. Eu vim aqui esta noite dizer para você isso, que Deus não vê como vê o homem. Como é que nós vemos as pessoas e como é que Deus vê as pessoas? Saiba de uma coisa, Deus não vê como vê o homem. Nós vivemos no mundo das aparências. Existem as profissões das aparências. Nós vivemos na sociedade das aparências. Outro dia, eu me surpreendi quando eu vi um anúncio de um curso, uma escola que foi aberta, uma escola especializada, com professores especializados, oferecendo um curso pago, e não era barato este curso, e anunciando que os professores eram pós-graduados, eram especialistas, experientes, e que curso era este? Um curso para ensinar candidatos a emprego a se comportarem diante de uma entrevista, quando vão procurar um emprego. Um curso para ensinar as pessoas a aparentar aquilo que nem sempre são. é o mundo das aparências, a sociedade das aparências, e nós nos confundimos tanto com isso. Eu me lembro que no meu primeiro ano de pastor, eu fui assumir uma igreja, um conjunto de igrejas, e numa daquelas igrejas, a gente reuniu a comissão, o conselho da igreja, e vamos escolher a liderança, e havia um cargo, uma função chave na igreja, uma função muito importante, e eu antes de ir à comissão, comecei a procurar assim, pensar nos nomes, e de repente imaginei uma pessoa daquela igreja e no meu coração eu disse, é este, este vai fazer um excelente trabalho, e quando chegamos na comissão e fomos escolher e chegou nessa função, eu já tinha pessoa, eu havia avaliado todo mundo, os possíveis candidatos, as pessoas que poderiam assumir, mas este de longe ganhava de todos, e eu propus esse nome na comissão, e eu fiquei um pouco surpreso quando eu vi que a maioria das pessoas que estavam ali disseram, pastor, olha, nós temos outros nomes aqui, e eu disse, olha, vocês podem ter outros nomes, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que não tem ninguém igual a esse, mas pastor, e eu na minha inexperiência, pensei assim, não, eu estou vendo melhor do que eles, e pela minha insistência e pela bondade do coração daquelas pessoas, eles acabaram cedendo, é pastor, será que o senhor está insistindo tanto nesse nome, olha, vamos ver, vamos torcer para dar certo, e eu disse, pois eu me comprometo com vocês, vocês verão, vocês verão que eu estou certo, depois vocês vão me agradecer, não se passaram três meses e eu precisei reunir de novo a comissão e dizer assim, minha gente, por favor, me perdoem, e tivemos que escolher outra pessoa para aquela função, como nós nos enganamos com as aparências, Deus não vê como vê o homem, estou me lembrando algum tempo atrás houve um grande encontro de pessoas da área de comunicação aqui em São Paulo, trazendo pessoas da América do Sul inteira no contexto da igreja, e eu vivo meio envolvido com esse assunto de comunicação e tal, e a pessoa que estava organizando este evento é um pastor muito amigo meu, e ele me ligou, eu morava longe e ele me ligou e disse, Ranieri, eu vou te pedir um favor, eu estou muito concentrado aqui, tem tantas coisas para o evento, um evento grande, está vindo gente de tanto lugar e há um convidado especial que eu gostaria que você cuidasse dele, que você o recebesse, que você o levasse para o hotel, se hospede no mesmo hotel que ele e você vai levá-lo para almoçar, para jantar, vai levá-lo para o evento e eu pensei, poxa, que trabalho esse e eu disse, quem é o convidado especial? Ele disse, é o Cid Moreira aí eu disse, oh, eu, tá, e fiquei feliz, que privilégio, não? Resumindo a história, chegou o dia, eu fui, cheguei no hotel, o Cid não tinha chegado ainda, eu deixei ali um recado, estava a hora, mais ou menos chegando a hora marcada de eu recebê-lo, que ele iria chegar com alguns dos seus assessores e eu deixei o recado lá, olha, quando o Cid Moreira chegar, avise que é só me chamar, eu já estou pronto no quarto e subi lá para o quarto e vesti meu terno mais bonito, penteei bem o cabelo, o que não é fácil, talvez alguns de vocês já tenham percebido isso, e pensei, puxa vida, vou compartilhar algumas horas com o Cid Moreira, que privilégio, né? Pastor Ranieri, e daqui a pouco eu estou com o telefone, olha, o Cid Moreira está aguardando você, é, o pastor Ranieri, é, ele está aguardando você, já perguntou pelo seu nome aqui, e eu desci, e ele estava lá no meio do saguão do hotel, e eu fui me aproximando para ele, meio eufórico, né? E todo meio assim, e ele, eu vi que ele me olhou e rapidamente tirou o olho que parou de olhar, e eu me aproximei dele, aí ele olhou para mim assim, aí eu estendi a mão e disse assim, eu sou o pastor Ranieri, ele olhou para mim e disse, com aquele vozeirão que ele tem, e olha, ao vivo, parece que é mais estrondoso do que pela televisão, você é o pastor Ranieri, estrondoso assim, e eu vi que ele estava surpreso, eu disse, sim, eu sou eu, e ele disse, mas você não tem cara de pastor, é, agora vocês iam, mas eu confesso que na hora eu fiquei, meio sem graça, e ele então percebeu e tentou corrigir, não, não é bem isso, espera aí, nem tudo é o que aparenta ser, e nem tudo o que não aparenta ser, deixa de ser, Deus não vê como vê o homem, como é que Deus vê as pessoas, o texto que acabamos de ler, lá do livro de Samuel, diz que, nós olhamos para quê? Para a aparência, mas como é que Deus vê as pessoas? Para onde é que Deus olha? Para o coração, e aí não importa, a cor da sua pele, a cor dos seus cabelos, dos seus olhos, não importa a sua conta bancária, não importa seu carro, seu emprego, seu status, ou a falta dessas coisas, seu emprego, ou seu desemprego, sua riqueza, ou sua pobreza, não é por essas coisas, que Deus, nos avalia, não é por essas coisas, que Deus nos julga, Deus vê, o coração, Deus vê o coração, quando você olha para as pessoas, e vê uma manchinha negra, saiba que Deus está olhando, e está vendo uma folha, em branco, e quando você olha para si mesmo, e vê aquela pessoa, tão defeituosa, puxa vida, eu, tantos pecados, se você tem um vício, e quando você olha para si mesmo, você só vê esse vício, você só vê, esse defeito de caráter, você só vê, esse temperamento, que você não consegue controlar, e cada vez, que você olha para si mesmo, você só vê, essa mancha que há na sua vida, e você fica desmotivado, você fica desanimado, e pensa assim, puxa vida, para mim não tem jeito, eu sou um coitado, eu tenho tanto defeito, tanta fraqueza, eu quero dizer para você, que Deus não vê, como vê o homem, quando Deus olha para você, não são essas manchas, que ele vê, porque para essas manchas, Deus já tem uma solução, quando Deus olha para você, sabe o que ele vê? ele vê um coração sincero, ele vê um filhinho seu, que tem manchas, mas que não está feliz, com as manchas que tem, não é assim que está o seu coração, eu sei que é, ele quando olha para você, ele vê os seus defeitos sim, mas não é nisso, que ele se concentra, ele vê na verdade, ele se concentra, naquele anseio, que você tem lá dentro, de ter uma vida perfeita, de ter uma vida santa, você não está conseguindo, mas é isso que Deus está vendo, Deus não se concentra, nas manchas, porque Deus já tem, o removedor, para essas manchas, é o sangue de Jesus, e quero dizer mais, o nosso maior problema, não é o pecado, e alguém já pode, estar pensando, puxa o pastor, já está falando heresia, como é que o nosso maior problema, não é o pecado, não é o pecado, porque para o pecado, já há solução, uma solução cabal, completa, suficiente, eficiente, e eficaz, não é nisso, que Deus está concentrado, Deus está olhando, e está vendo, um filhinho, uma filhinha, com manchas, é verdade, mas com um coração, que pode ser transformado, é isso, o que Deus, quer dizer para você, nessa noite, Deus está vendo, o seu coração, e a sua sinceridade, é assim, que Deus vê, as pessoas, e como é que Deus, vê as circunstâncias, da vida, como é que Deus, vê e avalia, esse problema, que está incomodando você, como é que Deus, está vendo, esse sofrimento, pelo qual você está passando, como é afinal, que Deus vê, as circunstâncias, eu quero repetir, Deus, não vê, como vê o homem, faz pouco tempo, algumas semanas, alguns meses, eu fui pregar, numa igreja, e, num dos poucos, finais de semana, que eu tenho oportunidade, de estar com a minha família, e eu juntei toda a minha família, coloquei no meu carro, e fomos para aquela igreja, alguém me deu o endereço, e iríamos passar o dia, por lá, a pessoa que me convidou, para pregar, já tinha nos convidado, para almoçarmos juntos, seria um sábado, muito bonito, muito gostoso, e fomos para a igreja, meus filhinhos sentados atrás, e eu peguei uma câmera digital, novinha, que eu havia ganhado de presente, e eu pensei, vou fotografar meus filhos, e entramos no carro, e fomos para a igreja, chegamos na igreja, estacionei o carro, entramos, meu filho, que estava com a câmera, descuidou, deixou a câmera dentro do carro, mas, um detalhe, entramos, e a igreja estava repleta, e eu preguei, eu estava feliz, falei do amor de Deus, procurei levar, ser um instrumento, para levar paz, ao coração das pessoas, enfim, fiz o meu trabalho, quando saímos, fomos para o carro, e dali iríamos, para o almoço, e quando eu abri a porta do carro, eu tinha alguma coisa estranha, o som do meu carro, não estava mais lá, estava aquele monte de fios, e a gente já sabia, que a câmera tinha ficado, e eu já procurei a câmera, e logo percebi, que a câmera tinha ido embora, quando minha esposa, foi entrar pelo outro lado, viu que havia um buraco, na porta do outro lado, enquanto eu estava lá, pregando, falando do amor de Deus, tinha um ladrão, furando a porta do meu carro, roubando o som, e roubando minha câmera, novinha, que coisa, mas, e eu pergunto, como é que Deus, vê as circunstâncias, que nos cercam, e repito, Deus não vê, como vê o homem, e é claro, como todo ser humano, eu fiquei muito chateado, e entramos no carro, minha esposa, tentou puxar uma conversa, e eu disse assim, Mara, me dá cinco minutinhos, eu estou chateado, meu som, minha câmera, daqui a cinco minutinhos, deixa eu, e fomos indo, para o local, onde íamos almoçar, e eu comentei, olha, eu vou ser uma péssima companhia, nesse almoço, o pessoal lá, tão simpático, tão gentil, e eu estou chateado, me levaram, me roubaram, eu pregando, e o ladrão, roubando o meu carro, eu estava chateado, com aquilo, aí tocou o celular, eu parei para atender, e era um amigo, para perguntar alguma coisa, não me lembro, qual era o assunto agora, e eu estava tão chateado, que eu disse, olha, eu estou chateado aqui, mas o que foi, pastor, eu estava pregando, na igreja, e enquanto eu pregava, um ladrão, furou a porta do meu carro, roubou meu som, e minha câmera, novinha, e a resposta, do outro lado da linha, puxa pastor, o senhor é um homem de sorte, eu disse, é uma boa hora para brincar, não foi com você, não pastor, eu estou falando sério, o senhor é um homem de sorte, e eu disse, mas o que você quer dizer com isso, ele disse, pastor, imagine, a situação, que o senhor está vivendo, basicamente, duas pessoas envolvidas, uma delas pregando, outra delas roubando o carro, o senhor, é uma das duas, que sorte, que os senhores, é o que estava pregando, Deus não vê, como vê o homem, Deus não avalia, como avalia o homem, e eu quero dizer, que naquele momento, foi o conforto, que Deus me deu, com aquelas palavras, e desligamos o telefone, e eu fiz uma oração, agradecendo a Deus, senhor, obrigado, porque, era eu que estava pregando, e aí na oração, eu pensei no ladrão, coitado, que vida esta, e comecei a orar por ele, e aí me lembrei, dos pais dele, não sei quem são, não sei, eu pensei, que mãe sofredora, deve ser essa, e comecei a orar, daqui a pouco, eu estava orando por eles, como é que Deus, toca no nosso coração, uma circunstância, tão, tão desagradável, aos olhos humanos, mas Deus, não vê, como vê o homem, é assim, que Deus, vê, a nossa vida, nem sempre, perder, significa perder, e nem sempre, ganhar, significa ganhar, lembre disso, nem sempre, quando você, pensa que está perdendo, você, o está de fato, e nem sempre, quando você, pensa que está ganhando, você, o está de fato, tem uma história, na Bíblia, a história de um homem, um grande personagem, da Bíblia, Jacó, e na história, de Jacó, nós vemos, dois momentos, na vida de Jacó, dois momentos, em um momento, em um desses momentos, ele teve, uma grande derrota, e em outro desses momentos, ele teve, uma grande vitória, curiosamente, a sua grande derrota, foi numa situação, em que ele pensou, que estava ganhando, e a sua grande vitória, foi no momento, que qualquer pessoa, que olhasse, teria dito assim, perdeu, e ele estava ganhando, vamos lembrar, Jacó, na esperança, de receber, a bênção, da primogenitura, ele havia nascido, no mesmo dia, que o seu irmão, Ezaú, no entanto, já estava estabelecido, que Ezaú, receberia a bênção, da primogenitura, foi o primeiro, que nasceu, e Jacó, então, fez o negócio, com Ezaú, eles conversaram lá, Ezaú, com a sua leviandade, não vou entrar, nos detalhes da história, mas o negócio, foi, sabe aquele negócio, vantajoso, que você faz, que você diz assim, sair ganhando, sabe qual foi o negócio, Ezaú, estava com fome, voltando do campo, Jacó, gostava de cozinhar, gostava das coisas, mais caseiras, e foi feito, o grande negócio, Ezaú, entregou, a primogenitura, para Jacó, em troca, de um prato, de lentilhas, que Jacó, tinha na mão, quem foi, que saiu ganhando, é claro, esta foi, a maior derrota, na vida de Jacó, por causa, deste ganho, que ele pensou, que foi um ganho, ele sofreu, por muitos anos, precisou, separar-se da sua família, foi para um lugar distante, perdeu a tranquilidade, perdeu a paz, muitos anos, de sofrimento, de angústia, finalmente, depois de tantos anos, Jacó, estava voltando, e aí, soube, que o seu irmão, estava se aproximando, depois de tantos anos, ele sabia, que o seu irmão, quando o visse, o mataria, e ele recebeu, a notícia, de que o seu irmão, vinha com um pequeno exército, e ele ficou, sem saber o que fazer, e no desespero, se preparou, para o encontro, separou, as pessoas, que estavam com ele, e ele não tinha o que fazer, e neste momento, Jacó se retirou, e foi orar, e durante a oração, nos conta a Bíblia, que um homem, começou a lutar com Jacó, não era um homem, era o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, e passaram a noite, lutando, a princípio, Jacó pensou, que era um salteador, um ladrão, e ali, estavam lutando, 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 o anjo, daqui a pouco, disse, olha, eu vou embora, e Jacó disse, não, percebeu, que era um ser superior, e agora, o golpe, se fosse uma luta de boxe, poderíamos dizer, que foi um nocaute, se houvesse um juiz, ali, para, definir, quem era o vencedor, da luta, estava claro, porque Jacó, foi nocauteado, o estranho, tocou na junção, da sua coxa, e a coxa, saiu do lugar, eu posso imaginar, a dor terrível, que ele sentiu, numa luta, a sua coxa, se deslocou, ele ficou angustiado, qualquer um de nós, que estivesse olhando a luta, teríamos dito assim, Jacó perdeu, no entanto, ele estava lutando com Deus, em oração, e naquilo que foi, uma aparente derrota, sabe o que foi, que o anjo do Senhor, o que foi, que Jesus disse para ele, naquele momento, lutaste com Deus, e prevaleceste, Deus, não vê, como vê, o homem, se você está, numa situação, de derrota, se você está, tendo perdas, se você está, tendo prejuízos, quer seja, na sua vida material, na sua vida, emocional, se o seu casamento, está indo, por água abaixo, se a sua vida, está destroçada, e você está, pensando assim, estou perdendo tudo, a vida, está sendo um grande, prejuízo para mim, lembre-se, Deus, não vê, como vê o homem, e até na derrota, Deus consegue, ver a vitória, desde que você, permaneça com Deus, é assim que Deus vê, quando Jacó, pensou que ganhou, tinha perdido, quando pensou, que tinha perdido, saiu, vitorioso, e a morte de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, vejam, o inimigo de Deus, na sua ira, fez de tudo, que podia, e que não podia, na tentativa, de levar Jesus, a cometer um pecado, se isso tivesse acontecido, todo o plano da salvação, teria ido por água abaixo, finalmente, não tendo conseguido, seu intento, Satanás, somou, seus esforços, agora, para provocar, sofrimento e morte, ao filho de Deus, e finalmente, diante de, quaisquer olhos humanos, aquela cena, de Jesus na cruz, teria sido, ou teria sido, interpretada, como sendo, uma grande derrota, e foi isso, que as pessoas, ali, diziam, disseram, aí, o profeta, que falou tanto, que operou tantos milagres, morreu na cruz, está aí, aquele, que veio estabelecer, o reino de Deus, aqui na terra, veio nos libertar, do poder romano, aí, está na cruz, derrotado, sem forças, inerte, fracassado, aquilo, que parecia, ser o maior fracasso, foi, a maior vitória, que o universo, já presenciou, a morte de Jesus, na cruz, foi, o golpe, final, na sua luta, contra Satanás, quando Jesus, morreu na cruz, ali, ficou selada, a derrota, do inimigo de Deus, e ali, ficou selada, a vitória, de Deus, aquilo, que parecia, uma derrota, foi a maior vitória, Deus, não vê, como vê o homem, uma derrota, um fracasso, pode se transformar, numa benção, e numa vitória, na sua vida, não sei, qual é a situação, que você está vivendo, não sei, qual é o problema, que você está enfrentando, não sei, qual é a luta, que você está travando, e está se sentindo, fraco, desanimado, e derrotado, com Deus, aquilo, que você acha, que está sendo, uma derrota, pode se tornar, a maior vitória, da sua vida, por quê? porque Deus, não vê, como vê o homem, como é que Deus, vê as nossas limitações, quando eu imagino, as coisas, que Deus, põe a minha frente, quando eu olho, para a Bíblia, e vejo, as, vejo, o padrão, que Deus, estabelece, para aqueles, que querem segui-lo, o padrão, de santidade, de pureza, eu olho assim, e digo, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu sou limitado, e eu sei, que é isso, que você sente também, uma pessoa, que está, por exemplo, sendo derrotada, pelo fumo, um vício, ou pela bebida, e é possível, e muito provável, que haja alguém, me vendo, e me ouvindo, neste momento, que está sendo, vitimado, pela bebida, sua família, está sendo destruída, sua saúde, está sendo destruída, e você olha, para, o que fazer, a fim de melhorar, ou de mudar de vida, e você pensa assim, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não posso, o padrão, é elevado demais, eu não posso, não consigo, eu sou limitado, e eu volto, a minha pergunta, como é que Deus, vê, as nossas limitações, como é que Deus, avalia, esta sua, impossibilidade, de vencer, na luta, que você está travando, e você se sente, incapaz, como é que Deus, está vendo isso, e eu quero, finalizar, respondendo, essa pergunta, lembrando, de uma história, de um, de um grande personagem, da Bíblia, um homem, que foi escolhido, por Deus, para uma grande obra, que foi preparado, para isso, eu estou falando, de Moisés, o povo, de Deus, estava escravizado, lá no Egito, Deus, levantaria, um libertador, e usaria, esse libertador, para tirar, o seu povo, da escravidão, e esse libertador, foi Moisés, e Moisés, da pujança, da sua força, quis, começar o trabalho, mas aí, Deus disse, não Moisés, você ainda não está preparado, e Moisés, precisou fugir, e foi para o deserto, Moisés, precisou passar, 40 anos, no deserto, Deus, estava forjando, um líder, Deus, estava forjando, um ser humano, um coração, para poder ser usado, por ele, e agora, depois de 40 anos, já não era mais, aquele Moisés, filho da filha, de faraó, aquele Moisés, que foi preparado, e treinado, para ser, o governador, o maioral, lá do Egito, para liderar, batalhas, frente a poderosos exércitos, um homem, preparado, nas ciências, e nas letras, depois de 40 anos, no deserto, já não era mais, esse Moisés, que se calçava, nos seus recursos, se calçava, no seu preparo, se calçava, no seu próprio poder, Moisés, estava calçado, na sua suficiência própria, e agora, depois de 40 anos, no deserto, como faz bem, um deserto, às vezes, não é? Olha, é por isso, que às vezes, Deus nos leva, para um deserto, e todos nós sabemos, o que é esse deserto, imagino, que haja pessoas, neste momento, que estão vivendo, o seu deserto, como é bom, um deserto, na nossa vida, agora, Moisés, era um pastor, de ovelhas, humilde, cuidando das ovelhas, sem mais arrogância, e lá, no seu trabalho diário, cuidando das ovelhas, do seu sogro, Moisés, viu uma coisa estranha, uma sarça, uma planta, que estava, flamejando, estava ardendo, em fogo, mas ele percebeu, que, que queimava, mas não consumia, e ele pensou assim, eu vou ali, ver o que é isso, e a Bíblia, nos diz, que Moisés foi, e quando Moisés, se aproximou, ali estava, o próprio Deus, a presença de Deus, e Deus disse, Moisés, Moisés se assustou, a Bíblia nos diz, que Moisés, abaixou o rosto, com medo, com temor, e agora, Deus disse, Moisés, tira as sandálias, dos teus pés, porque o lugar, em que estás, é santo, agora, Moisés, precisava, demonstrar, diante de Deus, que agora, ele estava descalço, não estava mais, calçado, na sua arrogância, no seu preparo, na sua sabedoria, nas suas forças, agora, ele estava descalço, diante de Deus, você já foi a Deus, descalço, alguma vez, talvez, o que esteja, faltando, na sua vida, para que você, vença, a sua luta, para que você, transforme, essa derrota, numa vitória, talvez, o que esteja, faltando, seja somente isso, tira as sandálias, pare, de lutar, com as suas próprias forças, pare, de, de olhar, para si mesmo, tira as sandálias, e Deus disse assim, Moisés, eu tenho uma tarefa, para você, eu estou ouvindo, o clamor, do meu povo, lá no Egito, eu estou ouvindo, o sofrimento, a angústia, do meu povo, e eu vou libertar, e você será o libertador, você vai ao Egito, você vai enfrentar, o faraó, o excesso de faraó, e você vai libertar, o meu povo, e sabe, qual foi a resposta, de Moisés, se você não se lembra, eu vou lembrá-lo agora, qual foi a resposta, de Moisés, Moisés, ouviu aquilo, e respondeu assim, Senhor, quem sou eu, quem sou eu, quando é que você usa, essa expressão, quem sou eu, nós usamos isso, corriqueiramente, você sabe, o que significa isso, quem sou eu, Senhor, eu estou me lembrando agora, de quando Deus abordou, Paulo, que antes se chamava Saulo, o perseguidor de cristãos, o que estava aprisionando, e matando os cristãos, e um dia, Jesus apareceu a Paulo, e Paulo caiu, e foi ao chão, Deus tem que nos fazer, ou Deus precisa nos fazer, tocar o chão, para Moisés tocar o chão, Deus disse, tira as sandálias, para Paulo, tocar o chão, ele precisou, ver uma luz, fulgurante, a glória de Jesus, e ele caiu ao chão, e então, assim como Moisés, Paulo também fez uma pergunta, só que a pergunta de Paulo, Saulo então, depois ele passou a ser chamado Paulo, a pergunta de Saulo, foi diferente da pergunta de Moisés, Moisés perguntou, quem sou eu Senhor, e Paulo quando tocou o chão, Paulo disse assim, quem és tu Senhor, para Paulo, a resposta já foi imediata, porque Paulo naquele momento, quando ele tocou o chão, ele fez a pergunta certa, e a resposta foi, eu sou Jesus, a quem estás perseguindo, eu sou Jesus, e a partir dali, a vida de Saulo, foi transformada, e mudada, mas Moisés ainda, não tinha aprendido, tudo que precisava aprender, Moisés tocou o chão, se descalçou das suas, das suas forças, do seu potencial, da sua sabedoria, mas havia algo, que ele ainda precisava entender, e foi por isso, que ele disse Senhor, quem sou eu, e sabe o que foi, que Deus respondeu para Moisés, a resposta de Deus, mostrou para Moisés, que não interessava, quem era Moisés, enquanto Moisés disse assim, quem sou eu Senhor, Deus respondeu assim, Moisés, eu serei contigo, em outras palavras, Moisés, não interessa quem é você, não importa, se você é fraco, se você é derrotado, se você, é inútil, se você, não importa, o que importa, é quem sou eu, diz Deus, e eu serei contigo Moisés, e olha, quando você chega lá no Egito, para libertar o meu povo, e alguém perguntar assim, quem é que te mandou, esqueça-se de você mesmo, de si mesmo Moisés, porque não interessa quem é você, o que interessa, é quem eu sou, e eu é que sou aqui, quem é aqui sou eu, disse Deus, em outras palavras, então você vai dizer assim, olha, quem me enviou aqui, foi, o grande Deus, eu sou, Deus é tudo, se você não é nada, isso não importa, se você é fraco, se você é derrotado, se você está, Deus não vê, como vê o homem, porque Deus, quando olha para você, Ele não vê essa mancha, Ele não vê, a condição deplorável, do seu coração, Ele vê, a pessoa, em quem você, vai se transformar, se você experimentar, a presença de Deus, em sua vida, por isso que Deus disse, eu serei contigo, meus queridos, experimente ouvir isso de Deus, eu serei contigo, a nossa vida seria outra, se diariamente, nós comparecêssemos, diante de Deus, e tenha na sua casa, uma sarça, ardendo, um lugarzinho, para você ter um encontro, com Deus, e se apresente a Deus, cada dia, dizendo Senhor, quem sou eu Senhor, eu não sou nada, não sou ninguém, e só se levante, da sua oração, quando você sentir, Deus me falando, meu filho, minha filha, eu serei contigo, pode começar o seu dia, porque neste dia, as suas derrotas, vão se transformar, em vitórias, seus fracassos, vão se transformar, em vitórias, retumbantes, porque, eu serei, contigo, eu tenho certeza, que Deus está aqui, neste momento, não há uma sarça, ardendo, aqui a frente, mas aqui está, a presença de Deus, e eu quero convidar você, a ouvir Deus, falando ao seu coração, agora, eu serei contigo, cadê a Laura, entra a Laura, a Laura vai cantar, um hino muito bonito, enquanto, enquanto a Laura canta, eu quero convidar você, que está se sentindo derrotado, você que está vivendo, um momento de fracasso, na sua vida, você que está se sentindo, sem forças, desanimado, você, mais do que ninguém, e mais do que nunca, está precisando, ouvir Deus, lhe dizer assim, eu serei contigo, você está aqui, nesta noite, eu quero convidar você, a comparecer, a presença de Deus, e nós vamos orar, e você vai ver, o que será a sua vida, a partir de hoje, quando Deus disser assim, eu serei contigo, quem é a primeira pessoa, que vem aqui, receber esta bênção, amém, enquanto a Laura canta, eu quero dizer, a todos os que sentirem, o convite de Deus, levante do lugar, onde você está, e vem aqui a frente, você que está aí, no auditório, numa igreja, assistindo, vendo numa tela, pela televisão, receba esta bênção de Deus, Deus está querendo lhe dizer, eu serei contigo, então levante-se, do lugar onde você está, e venha a frente, não fique onde você está, enquanto ela canta, é a oportunidade, para que todos possam, tomar essa decisão, em sua vida, e comparecer, a presença de Deus. antes de orar, eu quero lhe dizer, uma coisa muito importante, não esqueça, do que eu vou dizer, se você quer, que a sua vitória, que a sua derrota, se transforme em vitória, que o seu fracasso, se transforme em ganho, você precisa, diariamente, comparecer, a presença de Deus, coloque na sua agenda, de vida, nunca começar um dia, sem ter um encontro, de poder com Deus, só saia da sua casa, para as suas atividades, para a sua vida, depois que você sentir, na presença de Deus, Ele dizendo assim, eu serei contigo, aí você pode sair, na segurança, vamos orar, vamos orar, querido Deus, muito obrigado Senhor, porque, teu poder, se manifestou em nosso meio, nesta noite, percebemos isso, nessas decisões, que tantas pessoas, tomaram ao teu lado, pessoas, que tiraram as sandálias, dos pés, pessoas, que estão, neste momento, tocando no chão Senhor, reconhecendo, que são incapazes, que são impotentes, e que dependem, do teu poder, e estão aqui, porque, necessitam, da tua presença, então Senhor, através do teu Santo Espírito, fala, a cada um, desses corações, com a tua voz, de amor, dizendo, eu serei contigo, Senhor, leva-nos para o repouso, desta noite, na segurança, da tua presença, e trazem-nos de volta, aqui amanhã, para este lugar, os que estamos aqui, neste auditório, e tantas pessoas, que estão espalhadas, por este Brasil, acompanhando, numa tela, numa televisão, numa igreja, num auditório, trazem-nos de volta, amanhã, usa-nos, como instrumentos, em tuas mãos, para trazermos outras pessoas, para ouvirem a tua palavra, e permanece conosco, agora e para sempre, em nome de Jesus, nós te oramos, amém, amém. Você ouviu, Palavra Viva, que volta amanhã, neste mesmo horário.